Fala galera, falou! Vamo lá galera DJ's way Já era Vamo lá molecado Que esquizinho Novamente Arthur tá lá na frente Hoje tá mais fio É o mais Tá branco Espera aí Dez cinco al, Sanford Sanford Bora, bora, bora Foi, escudeu Desculpa a palavra não galera Uhuuu O meu moleque vai voar Segurei Oi meu Deus Cadê você Arthur? Tchau Vamo lá galera É Valeu Ô meu chapéu voou